Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em Fórmula 1 2015, é isso aí GP da Itália, estamos na 12ª corrida aqui do campeonato, né? E bom galera, gostaria até de pedir desculpas pra vocês Em razão de ter demorado um pouquinho pra trazer vídeos novos de Fórmula 1 É que realmente tem sido bem punk pro tio Luiz esses dias aí Tanto no trabalho quanto aqui no Youtube, então infelizmente não consegui gravar antes, tá? Mas bora lá, continuando então Aqui a nossa temporada Estamos aqui com o Lewis Hamilton E é isso aí, bora então continuar a nossa temporada Delícia, o tio hoje não espera fazer uma boa corrida Porque já estou alguns dias sem jogar, né? Então a gente perde um pouco a mão quando a gente fica um tempo sem jogar Mas também, o tio já não é um grande piloto assim Então acho que vocês já estão acostumados com algumas nubices E acho que ninguém vai se importar com isso Então bora que bora Ah tio, para te dar desculpa antes Não é desculpa não, é a realidade Bem-vindos à última corrida da Europa Antes do circo da Fórmula 1 retornar à Ásia Neste fim de semana é a vez de Monza Bem-vindos ao primeiro dia do Grande Prêmio da Itália Alguns fãs comentaram que essa pista não é mais tão difícil quanto era Depois das alterações no traçado perto da parabólica A parabólica é uma curva de alta velocidade E era conhecida por fazer com que os pilotos fossem parar na caixa de brita Mas agora ela tem uma faixa de asfalto na saída Então, se o carro sai da pista, eles ainda conseguem se recuperar Uma das curvas mais famosas aqui em Monza É a variante del Rictifilo A chicane da primeira curva foi cenário de muitos incidentes na primeira volta ao longo dos anos E acho que as equipes vão cruzar os dedos e rezar Para que os pilotos façam aquela curva sem incidentes na largada de hoje É uma curva onde é difícil de encontrar o ponto de freada certo A aproximação é feita a mais de 335 km por hora depois da reta principal Então é preciso frear cerca de 120 metros antes da curva Para entrar nela a aproximadamente 80 km por hora É muito fácil perder o traçado e sair dela perdendo posições para seus oponentes Bom, já tem aí a dica, né? Então bora lá Como se essas dicas adiantassem Eu não vou lembrar qual que é a... Qual que é a... É uma curva, né, gente? Mas enfim Bora que bora, meus queridos Bora que bora, meus queridos E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, que pista tem assim, velho. Jesus! Nossa! Vamos lá, tio. Concentration. Vamos ver se a gente faz uma segunda volta um pouco melhor. Atenção, os freios estão superaquecendo. Mega level, teremos problemas. Ah, freia devagar, Zé Ruelo. É. Eu sei, velho. Essa volta colocou você no topo da tabela. Que mentira. Que mentira. Ricardo vai mais rápido ali, cara. Ae, acelera, acelera. Ae, acelera, acelera. Nossa, mãe. Freia, tio. Que caramba, cara. Você, olha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. demais. Vamos direto pro ponto, né? Beleza, bora lá. Se foi apenas o treino classificatório, é só pro tio da Mara conhecido na pista. Eles se saíram muito bem aqui, embora a última vitória tenha sido com o Fernando Alonso em 2010. Os fãs estão enlouquecidos e sempre dão um gás para a equipe Ferrari. Espero uma grande participação da equipe nessa sessão de classificação. Beleza, bora lá. Valeu, japa. E bora que bora. Tempo inválido, cara. Bata, que laspa. Eu não vou ter volta, cara. Então eu vou ficar em último. Não, não. É que eu deixei muito pra frear em cima. Beleza, bora lá. Porra, é o massa que tem o melhor tempo, cara. Que mentira. Eita, tio, hein. Tio, eu aprendo a fazer essas curvas, galera. Ah, 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 ah. 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 Já é o vetor. Uuuuh. É, japa. Conseguimos, cara. Não fica muito feliz, não, cara. Nos brindou com o desempenho do dia na classificação. E sua volta mais rápida o coloca na pole para a corrida de amanhã. Foi mesmo uma volta de classificação inesquecível que o piloto espera transformar em vitória na corrida de amanhã. Acho que depois desse desempenho a chance é grande. Beleza, meu querido. Bora lá, então. Vamos iniciar a corrida. A corrida. Chegou a hora dos pilotos colocarem em prática tudo o que aprenderam nesse fim de semana. Chegou a hora do grande prêmio da Itália. Foi uma volta agressiva de Lewis Hamilton na classificação de ontem. Se ele largar bem hoje será difícil acompanhá-lo. Certamente é melhor para o piloto largar na frente. Assim, ele pode pilotar sem se preocupar com o ar sujo e o superaquecimento causado por estar atrás de outro carro. Que grande corrida foi a última prova para Sebastian Vettel. O piloto recuperou sua melhor forma e nos brindou com um desempenho quase impecável. Depois de conquistar aqueles quatro títulos de forma incontestável, Sebastian lutou para se adaptar à nova era V6. Fiel ao ditado, forma é temporário, classe é permanente, o piloto está de volta às vitórias em grandes prêmios, mostrando justamente o grande talento que é. Beleza, bora lá. Beleza. Aê, bora lá. Que incidente, cara? Eu não fiz nada. Cara! Uma curvinha de nada, mano! Ele está de brinquedo de time, cara? Bora, bora, bora Primeira volta completada Vamos poder frear um pouquinho mais, né, galera Porque, assim, o tio tava freando muito em cima Esse que eu não percebi, não, velho O tio não gosta muito de frear, vocês sabem como é que é, né Por isso que a gente tava com muita dificuldade pra fazer, né, a turma Tem hora que menos é mais Adianta vir com uma super velocidade se eu não conseguir fazer a curva Ah, o rosto, os tanques, não, o rosto, passaram o rosto, cara Ele já tava em segundo, o Vettel passou de novo Olha só, mano Vou te dar uma anubada ali, básica É, o que não tá em boa condição é minha pilotagem, maluco Nossa, para de errar, tio Olha, os caras encostaram, velho Tava tão bem ali, velho Tudo bem, a gente vai pôr de novo Por vantagem aqui Tranquilo Essas saídinhas, o tio Não consegue ficar muito tempo sem Pisar fora da pista Galera, são 13 voltas, só A vista é, a vista é bem longa Bem longa, por isso que são poucas voltas Vamos lá, vamos ver se a gente baixa Não, vamos acima Ainda Em termos de combustível, estamos agora com cerca de 75% da carga inicial Restam 75% do combustível Bom, galera, vou aproveitar então que ele deu a dica aí E vou trocar pra rica Ah não, velho Usar aqui algumas pra entrar com melhor vantagem nos boxes Só porque eu falei que eu quero ir melhor Eu saio pra fora Mas é, doela E aí Tchau, tchau. Beleza. Como que vamos aqui? Voltar para o padrão. Já que a gente já vai fazer o pit-stop, né? Lembre-se de parar os boxes nessa volta. Beleza. Sempre assim, pela primeira vez no boxe, o tio tem que ficar esperto aonde que é a entrada. Bem fácil, né? E o Rosberg, nesse ponto, sempre se ferrando, né? Porque eu entro primeiro, ele está sempre atrás e ele fica. E o Vettel vai embora. Fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma poluição por direção perigosa se você for para a pista. Bom, estamos em sexto, galera. Com o sétimo colado nas nádegas, né, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sexto, estamos em sexto. Beleza. Voltamos em primeiro lugar. Beleza, logo, logo eu vou liberar aqui, então, na próxima volta, eu libero, então, aqui, o mistura 2. Mistura 3. Toda mistura 2. Toda mistura 3. Olha lá, vamos mudar a mistura. Reta. Aê. Temos sobra de combustível para algumas voltas. Você não conseguirá usar a mistura 3 por muito tempo só com isso. Mas queime-o se precisar. Obrigada. Vamos. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, muito bem Muito bem, tudo tranquilo Agora é segurar para não fazer cagadas massas Eu vou rodar mais essa no giro 3 Depois eu mudo para o 2 E só a diminuição A CIDADE NO BRASIL A Rosberg passou desgraçada O HAC nem passou de novo Ok, o carro deve estar bem mais leve agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Penúltima volta Se continuar a cortar curvas Você vai receber punição dos oficiais Cara, foi sem querer Você acha que eu quis cortar a curva? Tente aquecer os freios Desfriadas fortes nas próximas curvas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, achei que eu tinha perdido o carro Maluco A CIDADE NO BRASIL Última volta Última volta Última volta Última volta Ih, passei Ai meu Deus CIDADE NO BRASIL Certo, só temos 10% de combustível agora 10% Vai ser o seguinte, galera Galera Yuhuuu Obrigado. Lewis Hamilton vence a corrida com uma pilotagem absolutamente sublime. Ele parecia muito à vontade em sua Mercedes neste fim de semana e foi recompensado com 25 pontos. De fato, esse resultado deixa os fãs merecidamente em êxtase. Foi uma pilotagem fantástica. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Ant e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez. Beleza. É isso aí, então. Está aí a classificação de pilotos. E é isso aí, galera. Que eu tinha para mostrar para vocês o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Não perdeu nenhum dos nossos próximos vídeos. Se não nos segue nas redes sociais, procurem aí o canal do Tio Luiz. Está no link da descrição. Está em todas as redes sociais. Tem aí o canal dos meus amigos também. Se quiser se inscrever, fique à vontade. E... Bom, é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.